Esse comportamento corporativo é exatamente isso, é você ser uma pessoa que não dá mancada. Você cumpre o que você prometeu, você respeita o budget, você respeita a hierarquia. Aí você está pronto para montar o seu próprio negócio. E, para mim, eu sempre tive o desejo de empreender, né? Quem não tem? E a coragem? Sair de um emprego lá, ganhando bem, viajando e sair para um próprio negócio. Eu fui forçado, porque eu fui demitido. Está certo que foi porque a empresa fechou. A ESC, alguém? Você foi da ESC, né? Conheceu? Quem mais conheceu? Empresa do sistema de computadores. É uma substância de área da Cimes, concorrente da IBM, encerrou suas atividades no dia 19 de setembro de 1974. Eu fui demitido. Estava com a mulher grávida, outra vindo já com mais uma filha, no olho da rua. E aí a gente vê que, na vida, há males que vêm para o bem. Se não fosse essa danada da demissão, do fechamento da ESC, que na época foi um negócio que até hoje a gente se reúne anualmente para almoçar, a TOTOS não existiria. Pode ter existido em outras empresas, mas a TOTOS não existiria.